Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como redirecionar o seu domínio para outro site e manter a URL do domínio na hospedagem da Elev Host. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar os nossos tutoriais. Então o que eu vou estar ensinando para você é bem fácil, você simplesmente vai redirecionar o seu domínio para outro site e manter a URL do seu domínio na barra de busca e para fazer isso é bem tranquilo. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acessar o gerenciador de arquivos da hospedagem. Então se você não sabe como fazer isso, basta assistir o tutorial que está aí na descrição. E já dentro do gerenciador de arquivos a gente vai acessar a pasta do domínio que nós queremos fazer esse redirecionamento. Se for um domínio adicional ou um subdomínio, vai ter uma pasta com o nome desse domínio ou subdomínio, porém se for um domínio principal, nós vamos acessar a pasta chamada publico e underline HTML. No meu caso a minha pasta está vazia, então não tem nada configurado, porém se tiver você pode estar excluindo ou simplesmente renomeando com um arquivo que se chame index.html ou index.php. E após fazer isso nós vamos criar um novo arquivo, aqui vem na opção direito superior em arquivo, com o nome de index.html. Então vamos colocar o nome desse arquivo, em seguida clicar em create new file. Após fazer isso ele criou o arquivo index, então o que a gente vai fazer é simplesmente clicar em cima com o botão direito e clicar em edit. Novamente edit. E agora ele vai abrir o edit. E aqui a gente precisa colocar um código, que é o código que vai fazer o redirecionamento. Então para conseguir esse código eu já deixei separado em uma postagem no blog do host.v.net e o link dessa postagem está aí na descrição, então base eu sei pegar o link e basta copiar o código que está nesse artigo. Então base eu dar um ctrl c para copiar, voltar no arquivo de index.html e dar um ctrl v para colar. Após fazer isso ele vai aparecer o x aqui na esquerda, você pode ignorar. E a gente precisa vir na terceira linha e alterar o url para o destino que a gente deseja. Então você vai selecionar o url que você deseja, no meu caso eu vou colocar o valor aqui, vou apagar e colocar de host2b.net Então após fazer isso, após você colocar o url que você deseja, você vai colocar o url completo, ou apenas o seu domínio, você vai colocar como você desejar. E eu posso fazer isso, basta clicar no botão salvar alterações. Agora se eu vier no meu domínio e acessar novamente host2b.space, dar um enter, ele vai abrir a minha página, o meu site do host2b.net, porém aqui em cima ele vai mostrar o url do host2b.space. Então ele redirecionou para outro site, porém continua mesmo o url. Se eu vir e apagar o código e recarregar a página, ele vai abrir o arquivo em branco, e se eu voltar o código e salvar e recarregar a página, vai abrir o site do host2b. Então ele redirecionou e manteve a url. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma tradução. Nos vemos no próximo vídeo, tchau! Tchau!